O Lula, a Péxica e o Lula de Janeiro O Lula, a Péxica e a Rádio E estamos com a alegria da vitória Lula, a Péxica e o Lula de Janeiro Já o forte e brilhador E tem, 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 tem Esse é o nosso ideal Morramos o nome de Minas O cenário é poste no mundo de lá Lutar, lutar, lutar Com muita raça, com orgulho pra vencer Tudo isso, até o que me deu Já é o nome de Minas